E também vocês podem já colocar perguntas no Macadu, que torço para que dê tempo aí no final a gente responder as perguntas de vocês. Mais um minutinho e a gente já começa. Obrigado. Obrigado. Bom dia. 11 horas pelo horário de Brasília. Podemos começar? Primeiramente, gostaria de agradecer muito por vocês estarem aqui hoje. Gostaria de passar para vocês um pouco do conhecimento que eu venho adquirindo nos últimos meses, trabalhando com Electron. Confesso para vocês que trabalho com Electron há bastante pouco tempo. Então pode acontecer de ter até algumas coisas que eu não consiga responder as perguntas de vocês. O Electron também é uma tecnologia bem recente. Então às vezes nem os próprios desenvolvedores têm muita certeza do que ele é. Mas é uma ferramenta que está se mostrando bastante promissora. E ela tem tido muitos downloads nos últimos tempos. E está dando para desenvolver aplicativos bem interessantes. Então vamos começar? Eu sou Rafael, sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Eu trabalho bastante com PHP, mas também gosto de trabalhar com todas as linguagens. E o Electron foi uma oportunidade de explorar outras áreas que até então eu não tinha me aventurado, como por exemplo o Node. Aqui tem os meus sites, o meu GitHub, que tem já todos os exemplos de código que eu vou mostrar durante a palestra. Eles estão lá no GitHub. E no Speaker Deck tem todos os slides da palestra. Então se vocês quiserem depois só acessar lá para não ter que ficar copiando tudo que eu passar aqui. Então rapidinho, só para a gente entender o que vai ser visto, a gente vai ver o que é o Electron, como ele funciona, o que já existe em Electron, os primeiros passos para a gente trabalhar com ele, como distribuir as aplicações e várias outras coisas que eu fui descobrindo ao longo do tempo e inserindo aqui junto. Então a primeira pergunta é talvez a mais fundamental de todas. O que é o Electron? Electron então é um framework para desenvolvimento desktop, multiplataforma que a gente pode utilizar tecnologias web. O que são tecnologias web? HTML, CSS, JavaScript, Node. Então o que você pode fazer em um site, você pode pegar esse site e transformar ele em uma aplicação. Ele nasceu, como se chamando Atom Shell, talvez você já tenha ouvido falar no Atom Shell, e depois ele foi renomeado para Electron. Ele nasceu para dar suporte ao GitHub no desenvolvimento do Atom, que é o editor de texto do GitHub. E a partir daí eles viram que a ideia era bacana e que mais gente ia poder se utilizar dela, e liberaram então o código sobrenome de Electron. Então basicamente você trabalha com tecnologias web, o código dele é todo open source, então você pode pegar lá, alterar o que quiser, pode ajudar no desenvolvimento do Electron também. Se tiver alguma feature que está faltando, vocês podem ir lá submeter, reportar bugs também, acontece bastante. E depois que o aplicativo está pronto, vocês conseguem exportar ele para Windows, Linux, Mac, e com um pouquinho de adaptação também para FreeBSD e outros Unix-like. Então basicamente essas plataformas suportadas assim fora da caixa, você pega o Electron e ele já suporta essas tecnologias por padrão. Windows a partir do 7, vocês conseguem exportar tanto em 32 quanto em 64 bits. O Ubuntu é garantido que funciona a partir do Ubuntu 12, Fedora 21, Debian 8 e possivelmente qualquer outra arquitetura Linux que utilize 32, 64 bits ou ARM. Então vocês podem exportar e o Mac a partir do 10.9. Então basicamente o que vocês vão fazer? Vocês vão montar como se fosse um site e vão colocar ali para o Electron rodar. No fundo o Electron ele é o Chromium. Chromium é a versão aberta do Chrome. E eles pegaram esse Chromium e tiraram tudo que não interessava. Ficou só a base mesmo do Chrome. Não sobrou o resto, ficaram com a engine de JavaScript. E embutiram nisso daí o Node. Então o que dá para fazer? Tudo. Ali vocês tem o poder do V8, que é a engine de JavaScript do Google. E aí vocês podem... Basicamente o Electron ele é o Chromium com poderes do Node.js. Então como o Electron funciona? Vocês vão ter ali o Electron, a aplicação principal. Dentro dessa aplicação principal, vocês vão dar um spawn no main process. Que é o processo principal que vai manter o ciclo de vida da aplicação rodando. E depois vocês vão abrir novos render process a partir desse processo principal. Cada render process vocês tem a oportunidade de abrir uma nova janela. Então vocês vão ter ali o Chromium mesmo, ele é escrito em C++. Vocês vão ter depois o processo principal que roda em Node. E depois aqui embaixo vocês tem HTML, CSS, JavaScript para desenvolver a aplicação. Então tudo nasce com o main. Vocês vão criar um objeto main. Ali vocês tem o poder de utilizar Browser Window. Algumas partes da API. Browser Window, IPC. Tudo que dá para fazer com o Node. Acesso a menus, acesso a janelas. Com a Browser Window vocês vão gerar um novo processo render. E nesse processo render vocês tem acesso ao Webframe, IPC, Node de novo, DOM. E vocês podem utilizar o IPC para comunicar as duas camadas. Então para entender o que é algumas aplicações envolvidas com Electron. A gente tem ali o Atom, que é o carro-chefe deles. Foi desenvolvido pelo próprio GitHub. Vocês vão ter o Slack. O aplicativo desktop do Slack é desenvolvido também com Electron. Rocket Chat, vocês vão ter o Visual Studio Code. E mais um monte de aplicações que vocês entrarem lá no site e vocês vão ver o que dá para fazer. Mas nessa parte aqui ninguém está interessado. O pessoal quer ver o código. Então vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui vem junto com o Electron. Atualização automática para a tua aplicação. Menus nativos do sistema operacional que estiver rodando. O crash reporting para vocês identificarem bugs. E quando der problema a pessoa poder reportar um bug na aplicação. Ferramentas de debug profile e instaladores para Windows. Então os primeiros passos. A gente vai ver a estrutura mínima para montar uma aplicação do Electron. A gente trabalha com três arquivos. Vocês vão ter o package.json. Que é o pacote que vai indicar todas as diretivas da aplicação. Quem já trabalhou com o Node conhece o package.json. Vocês vão ter o main.js. Que é o arquivo que vai rodar por primeiro. Ele que vai iniciar todo o processo. E o index.html. Que a gente tem que ter alguma coisa para mostrar na tela. Então o package.json. A estrutura mínima dele é isso aqui. Indicando para o npm. Para o Node. O que vai acontecer quando iniciar a aplicação. Main. Ele vai indicar qual que é o arquivo main. Então a única coisa que você diz para o Electron. É que o arquivo main.js. É quem vai inicializar a tua aplicação. E pronto. Depois a gente tem o main.js. Que é efetivamente rodar a aplicação. Vocês podem ver ali que é um código bem simples. Na verdade a gente só declara aqui duas constantes. App e browser. Bom que funciona isso aqui. App e browser window. E aí vocês vão requerir esses pacotes de dentro do Electron. Quem não conhece, quem nunca trabalhou com Node.js ou com Electron. Ali vai perceber essas chavezinhas. Que é para importar uma variável, uma constante com o mesmo nome. Que ela está colocada dentro do Electron. Então a gente puxa as constantes app. Que vai manter o ciclo de vida da aplicação. E o browser window para poder criar janelas. Quando a aplicação estiver pronta. Vocês tem ali um app on ready. Chama uma função anônima que vai criar uma nova janela. Um new browser window com 800 por 600. E aí depois que essa janela estiver criada. Vocês chamam um load url para carregar um arquivo HTML dentro. O resultado disso aqui é carregar esse HTML. Eu só coloquei ali então um HTML simples. E mandei quando executar a aplicação. Ele mostrar isso aí. Para rodar a aplicação. Quem não tem o Node instalado é o primeiro passo. Tem que entrar lá no site do Node.js e instalar. Aí abre o terminal. NPM install menos G Electron pre-built. Vai instalar o Electron globalmente. No sistema operacional. E aí vocês podem chamar o Electron de qualquer lugar. Então Electron ponto. Para rodar o Electron nesse mesmo diretório que a gente está. E aí aparece magicamente a janela. E aí é uma alegria total. Porque a gente percebe que funciona mesmo. E aí então todos esses exemplos que eu mostrei agora. E que eu vou usar daqui em diante. Vocês podem encontrar no meu GitHub. Eu coloquei lá. Tem um repositório chamado Exemplos Electron. Ou Electron Exemplos. Electron Exemplos. Está escrito aqui. Que idiota. Então vocês vão acessar ali. E podem baixar. Ou depois vocês baixam os slides. E pegam os arquivos lá. Preparando o ambiente. Então a primeira coisa que a gente precisa saber. É como preparar para desenvolver. Então existem três maneiras de você começar o desenvolvimento com Electron. A primeira é via NPM. Que é o Node Package Manager. Depois você já está com o Node instalado. É só NPM install. E ele traz os pacotes da internet. E instala na máquina. O segundo é usando o Prebuilt Binary. Você entra lá no Electron. E aí você baixa o executável dele. O binário compilado. E joga a tua aplicação dentro dele. E você só coloca a tua aplicação dentro da pasta app. E quando ele rodar ele vai procurar na pasta app a tua aplicação. Ou como dependência. Você coloca numa dependência do Node. E aí a partir daí quando der um NPM install. Ele vai buscar o Electron junto. Se for a gente preparar o ambiente com o Node. NPM install menos G Electron Build. Electron Prebuilt. E aí vocês tem ele instalado na máquina inteira. Se vocês forem baixar. O executável. Vocês entram ali na página do Electron no GitHub. Vai lá no releases. E baixa a versão mais recente. Para o sistema operacional que vocês estão rodando. Se for como dependência. Coloca lá nas dev dependencies. Dentro do package JSON. E aí quando der um NPM install. Ele vai baixar o Electron. Antes de rodar a aplicação. Esse aqui é o Quick Start. Se vocês estão bem perdidos. E querem ver uma aplicação rodando. Vocês podem clonar ela do GitHub. O Electron Quick Start. Entra na pasta. NPM install. NPM start. Ele baixa todas as dependências. E põe para rodar. E aí vocês vão ter isso aqui. O que ele faz? Ele mostra uma aplicação com HTML bem simples. E quando ele inicia a aplicação. Ele já puxa o DevTools do Chrome. Então vocês podem ver que é exatamente o Chromium rodando. Vocês podem usar os DevTools. Inspecionar elemento e tal. Claro que depois que a gente compila. A gente tira essas coisas. Ninguém quer usando o teu programa lá. E abre o DevTools e começa a avacalhar teu HTML. Mas aqui, então, durante o desenvolvimento. A gente utiliza o DevTools bastante. Para ver como é que está o console. Para ver se ele está conseguindo carregar arquivo e tal. Vocês vão usar bastante. Então, a API do Electron. Vocês vão... São as ferramentas que vocês têm para trabalhar. No processo main. Vocês vão ter alguns processos. Como, por exemplo, o app. Que é o processo principal. Que vai dar o ciclo de vida. Auto-updater para chamar o atualizador. Browser-window. Para criar janela. Dialog para criar... Janelas de abrir arquivo. Abrir arquivo. Salvar arquivo. Alerte. IPC para comunicar. Menu item. Menu para criar menus de contexto. Depois a gente vai dar uma olhada com mais calma neles. No render. Vocês têm desktop capture. Para tirar print da tela. Remote para chamar processos do main. E em ambos os processos. Vocês têm acesso ao clipboard. Para pegar tudo que está na área de transferência. O process. Screen shell. Então, tem várias coisas que dá para brincar. O app. É a principal delas. Vai controlar o ciclo de vida. E vocês têm alguns métodos que vocês podem utilizar. O quit. Eu não preciso explicar. Fecha a aplicação. Relaunch. Vai reinicializar a tua aplicação. Isso aqui, geralmente, a gente usa depois de aplicar um update. Focus. Para chamar o foco da aplicação. Getlocale. Para descobrir qual que é o idioma do sistema operacional. Aí, por exemplo, você montou uma aplicação que funciona em português, inglês, francês, árabe. E aí você quer descobrir qual que é o sistema que você está rodando. Para mostrar naquela língua. E aí dá um getlocale. Você descobre. Set bad count. Vocês vão perceber que dentro da API do Electron tem várias coisas anotadas. Por exemplo, sim. Só funciona no Linux. Só funciona no Mac. Só funciona no Windows. Funciona no Mac e no Linux. Que são coisas específicas que só tem em alguns sistemas operacionais. Por exemplo, o bad count. O que é o bad count? No Mac tem uma... Dentro do ícone fica uma bolinha com um número. Indicando as notificações daquela aplicação. No Linux, dependendo da distribuição, vocês também tem uma bolinha que vai ficar mostrando ali quantas notificações aquela aplicação tem. E aí vocês conseguem mudar o valor que está dentro. E o Doc Bounce, para fazer o aplicativo pular. Esse aqui só tem no Mac. Quem já usou, viu que é uma loucura. Ele fica... Aí vocês podem mandar o aplicativo pular. E aí tem toda a documentação. Browser Window. Vocês vão utilizar para controlar a janela. Então, aqui tem um exemplo para criar uma Browser Window. Você chama ela direto de dentro do Electron. New Browser Window. Dá ali as diretivas. Tamanho, largura, altura. E depois manda carregar uma URL. E aí está funcionando. Detalhe que é o seguinte. O Electron faz esse meio termo entre a aplicação e o sistema operacional. Todo o resto que vocês vão desenvolver. Botões, caixa de texto. Tudo isso aí é HTML puro. Então, o que vocês vão usar? Fica a critério de vocês. Se vocês vão usar JavaScript na mão. Se vocês vão usar só Node. Se vão usar jQuery. Se vão usar React. Se vão usar Angular. Isso aí não faz diferença. Porque ele é o navegador. Então, tudo que você faz no navegador, você faz na sua aplicação. Então, criou uma Browser Window ali. Não tem nada. Criou ela. E bota a aplicação ao rodar. Você pode também criar uma janela sem frame. Só a janela mesmo. Só que aí tem que dar para a pessoa uma maneira de ela conseguir fechar. Aí você cria lá um botão X. Um botão fechar alguma coisa. E chama o app quit. Dialog vai manipular as janelas do sistema. E você pode abrir arquivo. Salvar arquivo. Mostrar caixa de texto. Mostrar erro. Eu estou dando uma acelerada nessa parte. Que eu quero focar mais nos exemplos depois. Então, aqui por exemplo. Tem um dialog show open. Que aí vocês podem colocar ali. Open file. Que é uma janela de abrir arquivos. Além disso. Ela tem um open directory. Que se você não quiser abrir arquivo. Você pode abrir um diretório também. E tem multi selection. Que se vocês quiserem. Dá para selecionar mais de um arquivo. Aí são as opções que vocês passam para a janela. Dá para passar também o filtro. Só deixar abrir arquivo zip. Então, tudo está bem especificado lá na API. Com screen. Vocês vão recuperar tudo o que tem a ver com tela. Tamanho, display, cursor. Onde é que está o cursor. Se está mais para cima. Se está mais para baixo. Se tem um monitor. Se tem dois. Se tem três. Aqui, por exemplo. Tem como criar uma janela que ocupe a tela inteira. Então, tem um electron.screen.getPrimaryDisplay. Para pegar a tela principal do usuário. Ponto.workAreaSize. Que vai pegar o espaço que tem de trabalho. É diferente espaço de trabalho e espaço total. O espaço total. Você pega toda a resolução. O espaço da área de trabalho. Você desconta barra de navegação. Barra de notificação. Vai pegar só mesmo onde a janela pode ser criada. A tray. É para vocês colocarem ícones na área de notificações. Então, quer colocar alguma coisa ali do lado do reloginho. Você pode usar o tray. Só que tem um detalhe. Dependendo do sistema operacional. O tray vai aparecer em um lugar diferente. No Mac fica em cima. No Windows fica embaixo. No Linux vai saber onde é que fica. Cada Linux fica em um lugar diferente. Aqui tem um menu de contexto. Vocês vão ver que tem ali. Você cria uma tray. Indicando qual vai ser o ícone dela. Depois coloca ali a label. O tipo dela. Se vai ser um rádio. Se vai ser um checkbox. Para a pessoa poder marcar. E põe uma tooltip. Para quando passar o mouse em cima. Aparecer alguma coisa escrita. E set context menu. E está pronto. Vai parar o ícone lá na barra. Aqui, por exemplo. Eu uso o Debian. Com o Gnome 3. E tem um detalhe. No Gnome 3. Não tem área de notificação com ícone. Aí o que a gente faz? A gente instala. Uma extensão. Para criar a área de notificação. E aí a área de notificação. Fica lá embaixo. Então o ícone fica ali. E a área de notificação. Só aparece quando chama ela. Dependendo da outra versão. Você pode passar o mouse para baixo. Ele levanta uma área embaixo. E o ícone pode ficar ali. Aí vai depender muito. Da distribuição que vocês estão usando. Para fazer comunicação entre camadas. Legal. Eu tenho lá a main. Que comunica com o sistema. E eu tenho a minha browser window. Que é o navegador. Como é que eu passo informações. Entre uma e outra. IPC. Você cria um processo. De comunicação entre as duas camadas. E passa valores de um lado para o outro. Para quem nunca trabalhou com Node. Pode parecer um pouco estranho. O Node trabalha com funções síncronas e assíncronas. O que é uma função síncrona e assíncrona? Assíncrona. Quando você chamar a função. O processo vai parar. E ficar esperando. Ser completado. Para depois seguir a interpretação do código. Com uma função assíncrona. Você chama. E diz para ele. O que ele tem que fazer. Quando terminar. E aí o código segue rodando. E quando terminar. Ele vai chamar uma outra função. Que vai executar alguma coisa. Então se vocês forem utilizar o IPC assíncrono. Ele funciona mais ou menos assim. Vocês tem ali um require electron. Tudo que vocês vão fazer. Precisa primeiro do require electron. Senão vocês não conseguem. Chamar as funções do electro. IPC main. On message assíncrona. Ou seja. Eu estou dizendo para mim. A camada principal. Que quando chegar uma mensagem. Chamada mensagem assíncrona. Ele vai executar a seguinte função. Console log. Para mostrar o que chegou. E event sender. Ou seja. Para mandar um evento. Para quem me mandou. O sender de quem eu recebi. Eu mando uma resposta de volta. Aí aqui embaixo. No outro processo. Eu tenho. Um send. Vai mandar mensagem assíncrona. Ela vai bater aqui. Porque esse aqui vai estar esperando. Vai ficar todo o tempo lá escutando. Quando a mensagem bater aqui. Ele manda de volta a resposta. E aqui embaixo. Eu tenho. Teria. O IPC render. Ou uma resposta assíncrona. Que vai estar esperando. A resposta de volta. Então. Um manda ping. O outro manda pong. Esse código é para fazer isso. Mandar ping. E escrever pong. E esse aqui é o modo síncrono. Vocês percebem. Que daí não tem o callback. Simplesmente tu manda a mensagem. E quando acontecer de volta. Ele manda uma resposta. Vocês podem olhar com mais calma. Depois lá no GitHub. Vocês tem como acessar também o web contents. Por exemplo. Eu posso escolher uma janela. E dizer para ela. Executar um javascript qualquer. Aí eu dou um alert. E vai funcionar lá naquela janela. Aí vem a grande pergunta. Vou desenvolver uma super aplicação. Mas como é que eu vou gravar. Os dados dela. Tem um milhão de maneiras de fazer isso. Qualquer maneira que você conseguir gravar dados. Usando o Node. Você pode fazer. Você pode criar um arquivo JSON. Tem um arquivo. Eu tenho uma extensão muito boa. Do NPM. Chamada config store. Que você só faz config.set. E põe a informação. E ele grava. Ele vai gravar no arquivo JSON. E existem outras opções também. Como por exemplo. Usar o local storage. Para quem já trabalhou com HTML5. É o armazenamento do próprio navegador. Como ele é o Chromium. Então você pode utilizar tudo que o HTML5 faz. E banco de dados. Você pode conectar mais SQL. Postgre. Enfim. Desde que você tenha o pacote NPM específico. O legal do Electron é isso. Você tem todo o poder dos pacotes NPM. Para embutir na aplicação. Então aqui. Por exemplo. Lá no Mozilla Developer Network. Tem toda a explicação. De como funciona o local storage. Aí vocês podem dar uma lida. Aqui tem o NPM.js. Para quem não conhece. Esse aqui. É o repositório. De todos os pacotes. Que vocês conseguem instalar. Com o NPM install. O Electron é um deles. Inclusive. E aí vocês podem ir. Colocando coisa. Em cima da aplicação. Agora sim. Exemplos em Electron. Vamos ver a coisa funcionando. Então uma coisa que vocês tem que lembrar. Antes de desenvolver com Electron. É o seguinte. Em qualquer camada que vocês estejam. Seja na main. Que é a mais próxima do processador. Ou seja na render. Que é a mais próxima do usuário. Vocês podem utilizar Node. Então qualquer JavaScript. Aí vai lá. Põe lá. Tagzinha. Script. SRC. Tal, tal, tal. Ponto JS. Esse JS que você está carregando HTML. Pode utilizar tudo que o Node faz. Então. Fica a critério. De onde você vai querer colocar. As funções. Esse aqui é bem legal. Esse aqui é o do próprio Electron mesmo. Tem o. A Electron. Os demos da API dele. Eu vou rodar ele rapidinho aqui. Só para vocês verem como é que funciona. Funciona? Nesse. Vocês podem baixar esse exemplo. Botar para rodar. E aí. Vocês. Podem ver como é que ele funciona. Como é que ele se comporta. Pode clicar. E verificar. Os exemplos de código. Tem vários exemplos dentro. Então aqui por exemplo. Tem. Como criar uma janela. Aí tem ali. Tem todo o código. Que eles usam para criar uma janela. Clica aqui. Tem a janela. Como criar. Uma janela sem. Sem nenhuma barra em cima. Então a janela limpinha. Sem nada. Como utilizar janelas do sistema. Então abrir uma janela para selecionar arquivo. Aí ele vai mostrar como é que funciona. Aí vocês. Aqui o arquivinho. Escolhe e tal. Então. Então. Toda. A maior parte da API. Está documentada nesse. Nesse programinha aqui. Vocês baixam ele. Aqui no próprio. No próprio site do Electron. Tem toda a explicação. De como baixar e como rodar. Aí vocês acessam ali. Baixa ele. Põe para rodar. E brinca com a API. Vê o que ele faz. E a partir dali. Vocês tem todos os exemplos. Para poder desenvolver. Outro lugar. Que tem bastante coisa. É o. Esse Electron Sample Apps. Esse aí é um rapaz. Que desenvolveu várias. Várias coisas. Brincando com o Electron. Então tem ali. Como usar a câmera. Como verificar. Certificados SSL. Mexer com cookies. Tirar print da tela. Abrir um file explorer. Para mostrar todos os arquivos. Que tem no sistema. Um hello world. Como fazer menu. Janela sem. Janela sem. Sem barra em cima. Então tem um monte de. De aplicações bem simples. Assim com código bem reduzido. Para vocês verem. Qual que é o. O poder. Do Electron. E o Allsome Electron. Que reúne. É um repositório. Que reúne vários. Vários. Aplicativos. Que foram desenvolvidos com Electron. Então. Alguns exemplos de código. Que eu separei. Para vocês. Mais ou menos. Entenderem. Qual que é a moral do Electron. Abrir um arquivo. Escrever e salvar. Então aqui. Não tem nada de Electron. Envolvido. É Node puro. Porque o Electron. Não mexe com essa parte. O Electron. Ele só. Levanta a aplicação. Chama o requirefs. Que é. Esse aí. É do Node mesmo. FS. Write file sync. Nome do arquivo. O que é que vai. Está pronto. Escreveu no arquivo. Detectar múltiplos displays. Para saber se o cara está com mais de um monitor. Por exemplo. Eu estou aqui com o computador. E com o Datashow ali. Aqui. Vocês vão ver que tem um. Eu crio uma variável aqui. External display. E dou um find nela. De todos os displays que eu peguei. E aí. Se por acaso tiver. O bound do X. Que no caso. Na largura. Se o. O fim dele. Passar. Do fim da minha tela. Quer dizer que tem alguma coisa depois. Então. A gente faz essa verificação. E vai descobrir. Que tem. Esse. Esse monitor a mais. Porque a minha área de trabalho. Ela é extensível. E aí. O que que eu faço. Eu crio essa nova janela. Posicionando ela. No external displays. Mais 50. Porque daí eu pego. Onde terminou a minha primeira tela. Empurro mais 50. E vou largar a janela lá na outra tela. Dá para criar menus com aceleradores. O que que são aceleradores. Control S. Control P. Control A. Aqui por exemplo. Eu estou criando um menu. Então ele tem a label visualizar. Quando chega ali dentro. Tem um outro menu. Chamado recarregar. E aqui é uma coisa. Aqui tem uma regrinha marota. Que é o seguinte. Command or Control. Mais R. Porque no Mac. O botão S chama Command. No Windows e no Linux. Para salvar a gente usa o Control. E aí como é que você vai fazer. Para compilar para um e para o outro. Aí você usa. Command or Control. Se ele compilar para Windows e Linux. Ele usa Control. Se ele compilar para o Mac. Ele usa Command. E aí beleza. Junta com R ali. Aí põe aqui. O que vai executar na função. E tal. Aqui tem mais uns outros comandos. Para chamar o DevTools. E outra coisa legal. É o seguinte. Se você botar a role. Que seria o papel. Desse menu. E só dizer para ele minimize. Ele vai entender que é. Uma função de minimizar. Então ele vai descobrir com o sistema operacional. Como é que o sistema operacional chama o minimizar. Se ele chama de minimizar. De esconder janela. Se é minimize. Se é qualquer coisa. Vai colocar o nome. Vai colocar o atalho. E vai. E vai preencher lá no menu. Detectar o sistema operacional. De novo. Aqui não tem nada do Electron. É puramente Node. Isso aí. Você só faz um process.plataform. E aí você descobre. Se é Linux. Aparece Linux. Se é Windows. Aparece Win32. Se é MacOS. Aparece Darwin. Rodando comandos no terminal. Como é que você pega. Para executar alguma coisa lá. Ah. Eu preciso. Rodar um script. Que está escrito em Python. Em PHP. Em Ruby. Sei lá. E ele só roda no terminal. Como é que faz? Aí você manda um comando para o terminal. Ali cria um child process. Vai criar um processo filho. Dentro do teu processo principal. Dá um exec. Ali eu só estou executando um comando ls. Para mostrar o que tem no diretório. Ele vai retornar. E aí com sua resposta. Você faz o que quiser. Obtendo dados do package.json. O package.json. Então ele vai ser o arquivo principal. Da distribuição da tua aplicação. Ele que vai ter o nome do autor. O e-mail. A versão da tua aplicação. Para pegar dados dele. É só você dar um require. No arquivo. E ele vai pegar. Como é um arquivo.json. Ele vai pegar. E vai transformar em um objeto. Aí você simplesmente faz ali. Package.info.name. Para pegar onde tiver name. .version. Para pegar a versão. E todas as outras coisas. Que tiver no teu package.json. E aí vem a coisa legal. Como é que distribuir a aplicação? Tem um executável. Chamado Electron Builder. Ele vai pegar. O teu código de desenvolvimento. E vai transformar. Em uma aplicação nativa. Do sistema. Target. Então. O que ele faz? Ele vai compilar. As dependências do NPM. Todas as extensões. Que tu utilizou. Ele vai compilar. Para o sistema nativo. Ou seja. Vai rodar. Como se fosse código nativo. De cada um dos sistemas. Desde que tu esteja compilando. No sistema que tu quer. Então por exemplo. Eu tenho aqui o Linux. Eu vou compilar. Para o Windows. Eu não vou conseguir compilar. As dependências nativas. Porque eu não estou. Eu não estou no Windows. Mas eu consigo. Com o Builder. Mesmo assim fazer. Só não vai ter. Essa compilação extra. Vocês podem assinar a aplicação. Principalmente para distribuir. Ela é bom assinar. Porque se não. Aparece um monte de erro. A pessoa tem que clicar em um monte de erro. Eu aceito. Antes de poder rodar a aplicação. Auto update. Vocês tem update automático. Para o Windows e Mac. Não tem para Linux. Porque não existe. Um updater automático. De Linux. Que seja igual. Para todas as distribuições. Então no caso. Eles recomendam utilizar. O próprio gerenciador de pacotes. Da distribuição. Que vocês estão. Apontando. E. A parte mais legal. No final. Ele ainda publica. No GitHub. Lá dentro dos releases. O código que foi gerado. Então esse aqui. É o site do Electron Builder. Ou só larga lá no Google. Electron Builder. Vocês vão cair aqui. Então um builder sem dor de cabeça. Ele é o seguinte. Se tu tem Windows. Sem dor de cabeça. Tu vai conseguir compilar para Windows. Se tu tem Linux. Tu consegue compilar para Windows e Linux. Se tu tem Mac. Tu compila para os três. Mas isso não é problema para ninguém. Por quê? A gente não vai compilar na própria máquina. A gente vai utilizar um servidor de integração contínua. Para fazer isso. Eu já explico daí o que é um servidor de CI. Então o primeiro passo para a gente preparar a aplicação para ser distribuída. É o seguinte. A estrutura com dois package JSON. Quem já trabalhou com Node sabe que geralmente a gente usa um. Mas nesse caso aqui a gente usa dois. Um vai ficar na raiz do projeto. Lá embaixo. E o outro vai ficar dentro da pasta app. Um é o package JSON que vai ter as dependências para compilar. Quem quer mexer no teu código precisa dessas. Então coloca lá nas dev dependencies. Quem quer só rodar a tua aplicação vai precisar só das dependencies. Então se a tua aplicação precisa, sei lá, acessar, puxar um arquivo da internet. Vai usar o require. O require tem que estar nas dependencies. Ah, para compilar eu preciso do Electron 1.0. Aí coloca nas dev dependencies. Segundo passo. Definir os campos obrigatórios do package JSON. O Electron Builder vai dar uma lida no que tem no package JSON antes de executar. Então precisa lá colocar name, description, version. Porque imagina tu publicar uma aplicação sem nome e sem versão. Todas essas informações tem que estar lá. Terceiro passo é especificar as configurações de build. O que vai acontecer quando ele botar para rodar. Então você vai lá no package JSON e põe ali build, app ID, coloca o ID da aplicação. Isso aí vocês podem inventar. Só precisa ser um ID válido. A categoria dela para indexar depois nos sistemas de gerenciamento de pacote. E uma URL, tem que estar na internet, apontando para o ícone que vai ser usado para o instalador do Windows. Só o Windows que tem essa frescura de precisar ter um ícone. O resto vocês podem colocar junto. O quarto passo é criar o diretório de build. Que daí vocês vão ter três arquivos nesse diretório de build. Basicamente. Pode ter mais. O icon.icns, que é para fazer o ícone de Mac. E aí ele aproveita e converte para o Linux. O .icon, que vai ser o ícone do Windows. E o background PNG. Para quem já usou Mac, sabe que não instala a aplicação. A gente arrasta ela para a pasta de aplicações. Então, vocês criam o PNG para ele usar como fundo. Na hora de arrastar um ícone para o outro. O quinto passo é adicionar os scripts de build. E aí você precisa colocar o post install. Para depois que ele tiver instalado tudo. Ele chamar, instalar as dependências da aplicação. O pack para fazer o build. E o dist para fazer o build direto. Sem especificar o diretório. O sexto passo é executar o empacotamento. npm run dist. E aí está empacotado. Só usar. Parece complicado. Mas depois, fazendo com calma. Vocês vão ver que não tem muito mistério. Se o empacotamento falhar. Ou seja, está lá no Linux. E botou para empacotar para Windows. E apareceu um monte de erro. Provavelmente está faltando alguma coisa. Está faltando ou instalar o Wine. Para poder compilar para Windows. Ou qualquer outra dependência. Está tudo especificado lá no próprio Electron Builder. E aqui vocês têm na própria wiki do Electron Builder. Tem a explicação de como é que faz. Para usar um ambiente para compilar para outro. Como é que está o tempo. Beleza. Aqui o Builder vai gerar alguns artefatos. Que a gente pode utilizar depois para distribuir essa aplicação. Beleza. Programei tudo. Botei para rodar. O que eu faço? Para todas as plataformas ele vai disponibilizar. 7Z, Zip, TAR. TAR-XZ, LZ, GZ, BZ2. Mas ele não gera tudo. Vocês têm que escolher. Senão, 5 mil arquivos. No Mac ele gera DMG e MAS. No Linux, AppImage. Debian para instalar em sistemas Debian Like. Tipo Ubuntu, Mint. RPM para instalar em aplicações da Red Hat. FreeBSD para instalar no FreeBSD. Pac-Man para instalar no Arc. P5P, APK. Então vocês só geram um arquivo e depois levam lá e instalam. No Windows ele gera um nsys. Ou o executável do Squirrel. Que ele instala e é o executável ao mesmo tempo. Então é um arquivo só para tudo. E aí vem a parte da integração contínua. Por quê? Eu tenho o sistema rodando na minha máquina. Não interessa em qual ambiente eu estou desenvolvendo. Posso estar desenvolvendo até no celular. Ali em Android. E quando eu publicar eu quero que ele saia para todas as aplicações. Para todos os sistemas. Aí entra a parte da integração contínua. Para quem nunca viu falar. Ou sabe por cima. Uma explicação bem simples. Bem grosso modo. Só para entender. Integração contínua é um servidor específico. Para compilar a tua aplicação. Toda vez que tu modifica ela. Então tu foi lá. Criou uma linha nova. Salvou. Aí esse servidor vai copiar os arquivos tudo de novo. Vai instalar o que precisa. Vai rodar os testes. Para ver se tu não quebrou nada. Vai executar a aplicação. Vai ver se dá para compilar. E depois ele te diz se funcionou ou se não funcionou. Isso toda vez que tu altera alguma coisa no código. E aí a gente aproveita que ele já tem todo esse trabalho. E manda ele compilar os dados também. E já despachar. Então como é que funciona. Você vai ter lá a tua aplicação no GitHub. Com o código gravado. E aí você pega e configura o Travis e o AppVayor. O Travis acho que é o servidor de CI mais conhecido de todos. Aqui então tem um exemplo do Travis. Não dá para ver direito. Mas tem ali uma massazinha e um pinguinzinho. O Travis ele roda ambientes Mac e ambiente Linux. Então você terminou a aplicação. Manda para o Travis. Ele vai testar em uma máquina específica da Apple. E vai testar em uma máquina específica rodando a distro que você quiser do Linux. Você só precisa especificar isso aí nos arquivos. Ele vai compilar e vai te dizer se funcionou ou não. O AppVayor ele só roda máquinas Windows. Então aí a gente já tem encoberto os três temas operacionais principais. E aí você manda para os servidores de integração. Não precisa nem fazer nada. Porque o próprio webhook do GitHub. Quando você faz o commit. Você manda os arquivos online. Os sistemas já detectam que tem modificação. E já puxam as modificações novas. Então com o servidor de CI. A gente empacota a aplicação e despacha. No Travis. Vocês configuram o IML. Dizendo que quer rodar no OSX. Com o Node 4. No Linux eu quero usar o compilador do C. Quero usar uma distribuição Trust. Preciso usar sudo. Vai colocar ali o que ele vai cachear. O que ele tem que instalar pelo apt antes. Dar um apt-get em algumas coisas. Instal. NPM install. Se deu sucesso, publica. No AppVayor é muito parecido. Depois vocês olham com calma os arquivos. E no GitHub você configura lá o seu package JSON. Dizendo o que vai acontecer em cada um desses scripts. Então publish OSX vai rodar. Build OSX publish on tag or draft. Que daí ele vai mandar para os releases do teu GitHub. Tem que ter um release lá esperando. Muito bem. Complementando o Electron. Algumas maneiras de colocar a coisa em cima. Tem o Photon Kit. Que é um kit de CSS específico para construir a aplicação. Então é como se fosse um bootstrap. Um foundation. Assim com HTML e CSS especial. Voltado para aplicações. O React Desktop. Que seria um... Temas montados em cima do React. Para você usar também na aplicação. O Menu Bar. Que é uma abstração do Electron. Específica para fazer aplicações que ficam na tray. Então ali tem dois exemplos dela rodando. Você põe o que você quiser ali. Ele já vem com tudo abstraído. Você só entra com a parte da lógica. E para mostrar um caso real. Esse aqui é o PHP Assistant. Foi o meu primeiro projeto com o Electron. Ainda está sendo. Meu primogênito. Estou brincando com ele. Ainda dando uma melhorada. Esse aqui é um projeto para você ir digitando o código em PHP. E ele vai compilando. E vai te mostrando o que resulta desse código. Então aqui ele está rodando no Ubuntu. Aqui ele está rodando no Windows 7. E aqui está rodando no SX 10.9. Esse aqui é ele hoje. Eu vou dando uma melhoradinha nele. Vou dando uma repaginada. E o código dele está liberado lá no GitHub. Caso vocês queiram também entrar e dar uma olhada como é que foi feito. Como é que eu faço a integração contínua. Está tudo especificado lá. E agora sim. Um espaço para dúvidas. Não sei como é que nós estamos de tempo. Tem no marcador? Beleza. Eu só vou deixar aqui rapidinho meus contatos. Se alguém quiser acessar. Entra lá. Meu Twitter é Rafa Jax. E aí pode me mandar mensagem lá. Ou então acessar rafajax.com.br Esse site que eu mostrei primeiro aqui. Ele é novo. Então ele só tem um post. Eu criei ele semana passada. Mas vocês podem entrar em contato comigo por lá ou pelo outro. Tanto faz. Vamos ver. As aplicações criadas com Electron rodam no Android e iOS com as versões. Nativamente não. Porque como você tem o Electron. Ele é específico para montar aplicativos desktop. Existem aplicações. Frameworks muito bons. Já para fazer mobile. Que é o Cordova. O PhoneGap. Que são aplicativos específicos para desenvolver em ambiente smartphone. Então o Electron. Ele não está indo para essa parte. Inclusive já solicitaram e disseram que parece que não vai rolar. Mas como ele compila também em APK. Talvez se alguém tiver interesse em dar uma adaptada ali. Pode ser que funcione. Eu nunca testei. A integração do Electron com dispositivos conectados ao sistema operacional. Com o hardware. Aí depende. Uma libe com o hardware. Seria no caso. Impressora. Leitor de cartão. Alguma coisa assim. Porque se for. Não existe nada específico no Electron. Mas. Você pode estar trabalhando. Ou com alguma extensão do Node. Que faça isso. Ou então verificar se essa libe. Ela pode ser acessada pelo terminal. Porque daí. Como você tem acesso total ao terminal. É muito provável. Que você consiga acessar também os periféricos. Como é o footprint de memória de uma aplicação Electron. Bom. A gente tem que lembrar que é o Chromium. Dependendo do quanto você carregar. Ele pode comer muita RAM. Mas no geral. Ele trabalha tranquilo. Eu não tenho aqui dados estatísticos. Mas. Qualquer. Qualquer um. Que você. Qualquer. Aplicação básica. Que você encontrar lá no GitHub. Você pode baixar. Botar para rodar. E fazer o perfilamento dele. Eu. Com as aplicações que eu fiz. Nunca tive problema de travar. Ou de. De comer muita memória. Ou a aplicação ficar inativa. Eu sei que às vezes. O Atom. Por estar trabalhando sempre com a versão mais recente do Electron. Eles tem alguns probleminhas de memória. Mas é só porque está trabalhando na Edge. Então. Talvez. Procurar uma versão mais estável do Electron. Possa ajudar. Agora eu me perdi. O que fizeram ali? Ah sim. Vantagens em desenvolver. Como é que está o tempo? Vantagens em desenvolver para desktop. E não diretamente para web. Bom. Essa é uma pergunta que eu me fiz. A primeira vez que eu abri o Electron. Acontece o seguinte. Às vezes. Você precisa. De uma aplicação. Que você desenvolveu ela toda web. Mas você precisa que ela rode. Localmente na máquina. Um dos problemas principais. Que eu enfrentei. É justamente esse. Desenvolvendo o PHP Assistant. Que na verdade. Eu fui atrás de aprender Electron. Para poder desenvolver o PHP Assistant. Porque já tem executadores de código PHP na internet. Só que o que acontece. Quando você não tem internet. Ou o que acontece. Quando você. Não quer abrir uma aba. Do navegador. Para acessar uma página. E poder. Pegar o que você quiser dessa página. Ou então. Você está em uma 3G. 2G. Aqui no Brasil é ótimo. Funciona. Que é uma maravilha. E aí. Passando toda. Essa carga de trabalho. Para a máquina. Fica mais fácil. De você executar algumas aplicações. No caso. O Assistant. Ele já tinha. Versões online. E o que eu queria. Era uma versão. Que eu pudesse chamar direto. Do lado do relógio ali. Clica. Executa o código. Fecha. E aí. Foi por isso que eu acabei. Indo atrás do Electron. Como a integração do Electron. Com o Ruby. É do jeito que você quiser fazer. Porque como você consegue utilizar. Chamadas ao terminal. O que vai. O que vai. Determinar. É a tua criatividade. No caso. Desenvolver código em Ruby. Para rodar diretamente no Electron. Eu acredito que não tenha como. Mas você consegue fazer chamada ao terminal. E aí. O céu é o limite. Ionic Electron. Para desenvolvimento de código único. Para a mobile desktop. É uma boa. Eu acho que são plataformas. Com especificidades muito únicas. Não você tem acesso a. Está em pé. Está deitado. Vibra. Está em modo silencioso. Você bloqueia a tela. Puxa menu. Esse tipo de coisa. Que é diferente. De uma aplicação desktop. Que você tem ali. Os menuzinhos. E tal. Então acredito. Que seja bastante complexo. Fazer o mesmo código. Para aplicações desktop. E aplicações. Que são. Assim. Para smartphones. Não sei se existe a possibilidade. Usar OpenCV. Alguma Libra. Em outra linguagem. Não seja o TS. É como eu tinha comentado. Você consegue utilizar tudo. Pelo terminal. Então. Se precisar de alguma integração a mais. Você pode usar isso aí. Mas diretamente. Dentro do Node. Eu acredito que não. Eu não sei se ali. Está falando do NS. Do NWJS. Mas. A diferença. De você utilizar. A tecnologia web. É que você vai. Utilizar a tecnologia web. Para fazer uma aplicação. É que você vai. Poder. Utilizando. Às vezes. Uma estrutura. Que você já tem. Você pode. Aproveitar o HTML. CSS. E fazer direto. Ou. Também utilizar. Essas facilidades. De HTML5. JavaScript. E tal. Bom. Nosso tempo acabou. Se vocês passarem lá no stand do PHPRS. Eu vou estar por lá. Se quiserem trocar ideias. Ou se quiserem me chamar no Twitter. Ou. Pelo site. Enfim. Fiquem à vontade. E espero que consigam desenvolver. Espero que. Dê tudo certo. Qualquer dúvida. Pode me procurar. Obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.